Os pastores alemães levam a coroa quando se trata de manter você e sua família seguros. Esses cães são muito inteligentes e estão sempre atentos ao ambiente, mesmo quando parecem não estar. Olá, seja bem-vindo! Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like para fortalecer o canal. Ter um pastor alemão em casa pode ser muito vantajoso para as famílias e empresas que necessitam de mais segurança. Porém, é necessário que o dono tenha experiência com animais e saiba como se impor ao cão, para que seja respeitado como líder. Os cães ideais para proteger o ambiente costumam ser de raças fortes e dominantes, por isso, devem ter uma educação adequada desde filhotes, para que não representem riscos para a família. Aqui abaixo na descrição tem um livro digital com todos os truques e técnicas para você treinar e educar seu cão. Esses cães são treinados com a finalidade de manter o local seguro da presença de estranhos por isso, o animal precisa saber identificar quando o desconhecido é um intruso perigoso e quando é um amigo, parente ou até mesmo um vendedor ou carteiro. Veja essa filmagem, onde quatro ladrões tentam roubar uma casa, e quando eles percebem a presença de um pastor alemão no quintal, eles saem correndo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.